Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Vimos que em coordenadas retangulares, a integral tripla de uma função contínua de três variáveis x, y, z numa região limitada a g, um espaço tridimensional, é dada através desse processo de limite de somas de Riemann. E essa soma de Riemann são obtidas multiplicando valores da função em pontos arbitrários depois de uma partição da região que envolve o domínio g em caixas, pequenos paralelepípedos, por planos paralelos aos eixos coordenados. Então, fazendo esse processo de limite, quando o N tende ao infinito, desde que todas as dimensões das caixas tendam a zero, esse limite deve convergir para um valor só, que é a integral da função f nessa região g. Então, vimos como calculá-la em coordenadas retangulares. É importante entender como o processo é obtido, através de uma partição da caixa que envolve toda a região g em subcaixas, em N subcaixas, com o volume ΔVK. E o volume, então, é obtido, calculado, através daquele volume ΔVK, através do volume de uma caixa. A maneira de como elas são calculadas em coordenadas retangulares, como produto das três dimensões, altura, comprimento e profundidade. Agora, em coordenadas cilíndricas, o processo é semelhante, mas é um pouco diferente. Nós vamos, ao invés de caixas, nós vamos particionar o domínio G em chamadas cunhas cilíndricas, ou elementos cilíndricos de volume, que são aqueles sólidos ali ilustrados na figura. Uma cunha cilíndrica é um sólido compreendido entre seis superfícies. Dois cilindros, um cilindro R igual a R1, cilindro interno e o cilindro externo R igual a R2. Dois semiplanos verticais, θ1 e θ2, θ1 menor do que θ2. Então, isso até aqui resulta em uma região no plano, um retângulo polar. E agora, dois semiplanos horizontais, Z1 e Z2. Z igual a Z1, Z igual a Z2, Z1 menor do que Z2. Então, a espessura da cunha cilíndrica é a diferença dos raios, R2 menos R1. O ângulo central é a diferença dos ângulos, θ2 menos θ1. E a altura da cunha, Z2 menos Z1. Então, essas são as três dimensões. Nós vamos particionar, então, o sólido em cunhas cilíndricas. Qualquer cunha cilíndrica que não tenha pontos do sólido fica fora do questionamento, do raciocínio. Então, nós supomos que temos N cunhas cilíndricas. Em cada uma delas, escolhemos um ponto arbitrário, Rk estrela, θk estrela, Zk estrela. O volume da cunha cilíndrica chamamos de ΔVk. Então, a região na G, então, subdividida em cunhas cilíndricas. E a integral da função F, e agora em coordenadas cilíndricas, F de Rθz, supondo uma função contínua na região G, descrita em coordenadas cilíndricas, é o limite quando N tende ao infinito daquelas somas de Riemann. Entendidos, então, que as dimensões da cunha cilíndrica tendam, todas as três dimensões, a espessura, o raio central e a altura, tendam a zero quando N tende a infinito. Então, vamos admitir que esse processo de limite tenha sucesso e que converge, então, para o valor da integral da função F na região G. Então, será importante, agora, para ter uma maneira de como calcular a integral tripla, é de calcular aquele volume da cunha cilíndrica, da k-ésima cunha cilíndrica. No caso de coordenadas retangulares, isso foi fácil, porque o volume de coordenadas retangulares, nós usamos caixas, e o volume de uma caixa é o produto da altura, pelo comprimento, pela altura, pela profundidade. No caso da cunha cilíndrica, é um pouco mais delicada a situação, nós veremos a seguir como fazer. Então, agora, vamos ver como calculamos o volume da k-ésima cunha cilíndrica. Então, ela está representada na ilustração, o volume da k-ésima cunha cilíndrica, nós vamos calcular como a área da sua base, que é um retângulo polar, vezes a altura da k-ésima cunha cilíndrica. Nós já calculamos a área de um retângulo polar. Agora, como o ponto R, k-estrela, θ, k-estrela pode ser escolhido arbitrariamente dentro daquele retângulo polar, nós podemos, então, escolher o dentro do centróide, no ponto do centróide do retângulo polar, que está ali marcado na figura, bem ilustrado ali. Então, nesse caso, a área do retângulo polar, ela é calculada, assim como a diferença da área de dois setores circulares, de raio delta, ângulo central delta θk. O raio externo é rk-estrela mais a metade da espessura, ou seja, delta rk sobre 2, já que o ponto está no centroide. E o raio interno é, justamente, a rk-estrela menos a metade da espessura. Então, está ali a diferença das áreas dos dois setores circulares. O setor circular externo menos a área do setor circular interno, isso, então, da área da base da nossa cunha cilíndrica. A expressão ali parece complicada, né, fazer, levamos ao quadrado, usando aquelas duas expressões ali, aqueles dois termos. Parece um pouco complicado, mas há simplificações para fazer. Então, resta apenas aquele termo ali, rk-estrela delta rk vezes delta θk. Esse é o valor, então, da área da base, né, então, está ali a área do retângulo polar. Então, agora, o volume da cunha cilíndrica é a base vezes a altura, que é delta zk, então, o volume da cunha cilíndrica é rk-estrela delta rk, delta θk vezes delta zk. Dessa forma, a integral tripla de uma função de contínua, de E em coordenadas cilíndricas, de rθz numa região g, né, descrita em coordenadas cilíndricas, ela é calculada através daquele limite, processo de limite, onde, agora, delta v, naquelas somas de Riemann, onde delta v será substituído, agora, por essa expressão, né, rk-estrela delta rk, delta θk, delta zk. E agora temos ali uma soma de Riemann da função r vezes f de rθz, em coordenadas cilíndricas. E temos, então, a integral tripla sendo calculada, então, pela função, a integral tripla na região g, é calculada, então, como uma integral, vai ser calculada como uma integral iterada, primeiro em z, depois em r, depois em θ, da função r vezes f de rθz, e g será descrita, então, em coordenadas cilíndricas. Então, essa será a maneira, então, de, como nós vamos calcular uma integral tripla em coordenadas cilíndricas, como veremos logo a seguir. Então, nós supomos agora que nós temos um sólido limitado g, que, em coordenadas cilíndricas, é descrito daquela forma, né, um sólido cuja superfície superior tem a equação z igual a g2 de rθ, e superfície inferior g1 de rθ, em coordenadas cilíndricas. Então, se f de rθz é contínua dentro dessa região g, a projeção da superfície do sólido sobre o plano xy é a região r, que é determinada pelas equações r entre r1 de θ e r2 de θ, e θ entre θ1 e θ2. Então, a integral da função contínua f de rθz, na região delimitada pelo sólido g, é dada pela integral iterada da função r vezes f de rθz, onde z é integrado de g1 até g2, depois r é integrado de r1 até r2, e θ é integrado de θ1 até θ2. O termo r aparece devido ao cálculo do volume das cunhas cilíndricas, como vimos anteriormente. Então, é assim que vamos calcular uma integral tripla em coordenadas cilíndricas. Vamos ver, então, um exemplo. Use a integração tripla em coordenadas cilíndricas para calcular o volume do sólido g, que é limitado acima pelo hemisfério superior da esfera de raio 5, centrada na origem, com a ação raiz de 25 menos x2 menos y2 em coordenadas retangulares. Abaixo pelo plano xy, e lateralmente pelo cilindro x2 mais y2 igual a 9. Esse é o cilindro centrado com o eixo na origem e raio 3. Então, esta é a ilustração do sólido que temos que calcular o volume, o volume do sólido g. Então, delimitado lateralmente pelo cilindro, base é o plano xy, e a parte superior é a parte do hemisfério superior da esfera de raio 5, centrada na origem. Então, vamos colocar, então, a região g em coordenadas cilíndricas. Escreviu lá, então, o hemisfério superior da esfera em coordenadas retangulares. Ela é dada pela equação z igual a raiz de 25 menos x2 menos y2 em coordenadas cilíndricas, já que x2 mais y2 é igual a r2. Então, isso fica 25 menos r2. E z das coordenadas retangulares é o mesmo z das coordenadas cilíndricas. Portanto, a equação da parte superior, da superfície que delimita superiormente, o nosso sólido g, que faz o papel da função g2 de rθ, é a função raiz de 25 menos r2. Não depende de θ, depende apenas de r. A função g1, obviamente, é zero, o plano z igual a zero, significa que a função g1 é zero, porque o sólido é delimitado inferiormente pelo plano xy. Então, o volume deste sólido é a integral da função constante 1, a integral tripla na região g. Então, vamos usar coordenadas cilíndricas. Vamos escrever a região g em coordenadas cilíndricas e usar a fórmula acima do teorema, a integração tripla da função r vezes o integrando ali, que é a função 1. Então, vamos integrar apenas a função r naquela ordem, dz, dr, dθ, onde z varia entre zero e raiz de 25 menos r2. Agora, o raio é de zero até 3 e o ângulo θ é uma volta completa, de zero até π sobre 2. Isso descreve, então, o sólido g em coordenadas cilíndricas. E temos que integrar a função r. Primeiro, na variável z, então, r é constante ali, integra a função 1, que é a antiderivada e z, é integrada de zero até a raiz de 25 menos r2. Então, fica r vezes a raiz de 25 menos r2, vezes essa integral iterada de zero até 3 em r e de zero até 2π em θ. Essa integral primeira de zero até 3, eu posso fazer uma mudança de variável, u igual a 25 menos r2, assim, du igual a menos 2rdr, e o termo rdr, que aparece ali na integrando, é menos 1 meio vezes du. Então, isso muda os limites de integração ali, ao invés de zero até 3, temos a integral de 25 até 16. Então, de menos 1 meio de u vezes, ao invés de raiz de u, eu escrevo u na 1 meio. Então, mudei a variável de r para u. Então, isso fica, então, 1 meio. E vamos reverter a ordem de integração. Então, passa a ser de 16 até 25. E a integral antiderivada de u na 1 meio é 1 na 3 meios, dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, está ali a antiderivada dentro do colchete, fazendo a conta. Então, ele fica simplesmente aquela constante, 61 terços vezes a integral da constante 1, 2π, que é de zero até 2π, que é, então, 2π. Então, o resultado final, né? O volume do sólido, 122π terços, né? Calculado, assim, em coordenadas cilíndricas. Vamos a mais um exemplo. Use coordenadas cilíndricas para calcular essa integral iterada de uma função que poderia ser de 3 variáveis, x, y, z. Depende apenas de x. É a função x ao quadrado. Mas, eu estou integrando primeiro em z, depois em y, depois em x. Ali estão os limites de integração. Se nós queremos, então, usar coordenadas cilíndricas para calcular essa integral iterada, que vem em coordenadas retangulares, nós temos que identificar que região aquela integral, que região g, né? Que sólido g, num espaço tridimensional, essas integrais iteradas estão representando, né? Essa é aquela descrição onde z varia de 0 até 9 menos x2 menos y2. Y varia de menos raiz de 9 menos x2 a mais raiz de 9 menos x2. E x varia de menos 3 até 3. Então, ali fica fácil de ver que z está variando de 0 até z igual a 9 menos x2 menos y2. Isso é um paraboloide. Y varia de menos raiz de 9 menos x2 até mais raiz de 9 menos x2. Isso é um semicírculo inferior até o semicírculo superior de raio 3 no plano xy. E x varia de menos 3 até 3. Então, ali temos um círculo de raio 3 centrado na origem, no plano xy, que é delimitado superiormente por um paraboloide. Ali está, então, a ilustração da figura. Vamos ver logo adiante. Ali está o sólido g, né? Que, então, é delimitado superiormente pelo paraboloide de equação z igual a 9 menos x2 menos y2 plano xy, a base. e a base, então, é a intersecção do paraboloide com o plano xy, que é a base desse sólido, é o círculo de raio 3 centrado na origem, aquela região r. Então, a integral iterada, então, ela fica, então, como sendo descrita como uma integral da função x², que é a função que está sendo integrada ali. E, ao invés de colocar a integral iterada, nós vamos escrever a integral tripla na região z, delimitada pelo sólido g. Ali está. Então, a integral tripla na região g da função x², dv. Então, isso é uma integral tripla em coordenadas retangulares. Então, agora, nós vamos passar para a integral tripla em coordenadas cilíndricas. Então, nós vamos escrever que x é igual a r cosseno θ, e y, que não está sendo usado ali, mas vai ser usado logo em seguida, é r seno θ. Então, ao invés de x, nós escrevemos r cosseno θ. Quando passamos para coordenadas cilíndricas, temos que multiplicar o integrando por r. Então, aquele fator r é devido à conversão em coordenadas cilíndricas. Já o termo r cosseno de θ² corresponde ao termo x². a integração agora, como diz o teorema, a variável z varia desde a base, do plano xy, que é zero, até o paraboloide, que tem a equação z igual a 9 menos x2 menos y2, e isso em coordenadas cilíndricas é 9 menos r2. Depois, o raio na base varia de zero até 13, e o ângulo polar, uma volta completa, de zero a 2π. Então, efetuando o quadrado ali, temos agora essa integral iterada para fazer agora simplesmente um cálculo rotineiro. Então, vamos integrar primeiro na variável z, r e θ são constantes, integrando na variável z, de zero até 9 menos r2, temos r3, cosseno ao quadrado de θ, vezes 9 menos r2, agora para ser integrado de zero a 3, em r e depois de zero até 2π em θ. Então, primeiro efetuando o produto, a função agora de r, ali é 9 vezes r³ menos r na quinta, cosseno ao quadrado de θ é uma constante, vai lá para fora da integral, então, antiderivada é 9r4 sobre 4 menos r6 sobre 6, de zero até 3, fazendo a conta ali da 243 sobre 4. então, temos que multiplicar isso pela integral de zero até 2π de cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ, eu uso a identidade trigonométrica para dizer que cosseno ao quadrado de θ é 1 meio vezes 1 mais o cosseno de 2θ. Então, isso foi mais fácil de integrar assim, integrando 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2θ, cuja antiderivada já está ali, θ mais seno de 2θ sobre 2, 1 meio, eu multipliquei por 243 quartos, aí fica 243 oitavos. Então, substituindo θ por 2π, depois por zero, e fazendo a conta ali, temos ali 243π quartos. Essa é a resposta final para o valor daquela integral, que foi nos dada integral, uma integral iterada em coordenadas retangulares, usamos então as coordenadas cilíndricas para calcular, diretamente transformamos ela em uma integral tripla e depois uma integral tripla em coordenadas cilíndricas e a fórmula para calcular a integração tripla em coordenadas cilíndricas, que devemos multiplicar o integrando pela função, pelo termo R, e depois descrever o sólido em coordenadas cilíndricas. Integrais triplas em coordenadas esféricas. Para integrais triplas em coordenadas retangulares, o processo foi relativamente simples de ser feito, porque particionamos o sólido G, que é o domínio da integração, particionamos o sólido G em paralelepípedos, em caixas, com o volume ΔVK e o volume das caixas, o volume de um paralelepípedos é fácil de ser calculado. Para integrais triplas em coordenadas cilíndricas, usamos as cunhas cilíndricas para particionar o sólido e o volume das cunhas cilíndricas. Foi também relativamente simples, não tão simples como em coordenadas retangulares, mas ainda foi relativamente simples de ser calculado. E foi importante, então, o uso do cálculo do volume das cunhas cilíndricas para a fórmula de cálculo das integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas esféricas, o elemento de volume que vamos usar é a chamada cunha esférica. A cunha esférica, então, nós vamos particionar o sólido G em N cunhas esféricas e depois tentar calcular o volume da caésima. Será importante calcular o volume da cunha esférica genérica, da caésima cunha esférica. O que é uma cunha esférica? Ela é um sólido compreendido entre seis superfícies. Duas esferas, ρ igual a ρ1 e ρ igual a ρ2 em coordenadas esféricas. Sabemos que isso descreve a equação ρ igual a ρ1 é a esfera centrada na origem de raio ρ1 e a equação ρ igual a ρ2 é a esfera centrada na origem de raio ρ2, ρ1 menor que ρ2. Há dois semiplanos verticais, um é o semiplano vertical θ igual a θ1, outro θ igual a θ2, θ1 menor que θ2. e duas folhas de cones circulares retos, ρ igual a ρ1, isso é um cone, é uma folha de um cone circular reto, e a outra folha é dada pela equação ρ igual a ρ2, ρ1 menor que ρ2. Então essa é a descrição da cunha esférica, que será o elemento principal de volume. Então pegamos o sólido G e particionamos ele em n cunhas esféricas e dentro de cada cunha esférica selecionamos um ponto com coordenadas esféricas ρk estrela, θk estrela, φk estrela, um ponto qualquer. E tentamos, escrevemos então que a integral tripla da função contínua descrita na região G descrita em coordenadas esféricas, então é o limite daquelas somas de Riemann quando n tende a infinito, onde Δv, então, Δvk é o volume da caésima cunha esférica. Então é importante o cálculo do volume da caésima cunha esférica. Isso em coordenadas esféricas não é tão simples de ser feito, isso é deixado como um exercício feito com via integração em coordenadas cilíndricas e com o uso do teorema do valor médio posteriormente. Então pode-se demonstrar que o volume da caésima cunha esférica toma essa expressão, ρk estrela ao quadrado seno de φk estrela vezes Δρk, Δφk, Δθk, onde Δρk é a diferença, né, o incremento, né, esses Δρk, Δφk e Δθk são os incrementos nas variáveis ρ, φθ, e ρk estrela e φk estrela são pontos quaisquer dentro daquele elemento de área de volume, dentro da cunha esférica. Então, substituindo essa fórmula Δρk por essa expressão ali no somatório, né, então temos que a integral tripla, então, será calculada assim, como um limite de soma de Riemann da função seno de φ ρ² vezes f de ρθφ, seja a integral tripla em coordenadas esféricas, calculada descrevendo o sólido g em coordenadas esféricas e multiplicando a função, o integrando é multiplicado por aquele fator multiplicativo ρ² seno de φ. Isso veio, então, da expressão ali do volume para a cunha esférica. Lembre que o fator multiplicativo para a integração em coordenadas cilíndricas era a expressão r, né, e o fator multiplicativo para a integração tripla em coordenadas retangulares é simplesmente 1, ou seja, não fazemos nada, né, naturalmente integramos a função em coordenadas cilíndricas e nós multiplicamos por R, escrevendo, então, o sólido em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas vamos multiplicar por ρ² seno de φ e escrever o sólido em coordenadas esféricas. A seguir daremos alguns exemplos de integração em coordenadas esféricas então vamos, em sólidos bastante simples vamos, então, ilustrar através desses exemplos simples como ficam, então, os limites de integração para uma integral tripla em coordenadas esféricas. Começamos pelo mais simples de todos os sólidos em coordenadas esféricas que é uma esfera, então, uma esfera centrada na origem de raio ρ₀. Então, vamos determinar os limites de integração se g é esse sólido aí. Vamos calcular a integral tripla de uma função contínua qualquer descrita em coordenadas esféricas no sólido g. O sólido g é essa esfera de ρ₀. então, ρ fica variando de zero até ρ₀ enquanto φ varia de zero até π e θ varia de zero até 2π isso descreve, então, a esfera de raio ρ₀ em coordenadas esféricas portanto, a integral tripla em g nessa esfera de raio ρ₀ da função contínua de ρθφ é calculada da seguinte maneira como uma integral iterada o integrando, então, é a função f de ρθφ multiplicada então, aquele fator multiplicativo das coordenadas esféricas é ρ² senφ e descrevemos, então, a esfera como θ, o ρ variando, então que a primeira integração é em ρ de zero até ρ₀ a segunda integração em φ de zero a π e a terceira integração em θ de zero até 2π então, assim fica a fórmula para a integração de qualquer função f contínua em coordenadas esféricas no sólido g, onde g é uma esfera de raio ρ₀ se g é um outro sólido parecido com a esfera de raio ρ₀ mas somente a parte que está no primeiro octante então, a esfera de raio ρ₀ centrada na origem no primeiro octante então, a variável ρ continua variando de zero até ρ₀ mas a variável φ, neste sólido então, o ângulo φ varia de zero até π sobre 2 enquanto que o ângulo θ varia de zero a π sobre 2 também então, a esfera no primeiro octante é descrita assim e a integração de qualquer função contínua na esfera de raio ρ₀ no primeiro octante tem aquele fator multiplicativo ρ² senθφ e a integração é de zero até ρ₀ para a variável ρ, na variável φ de zero a π sobre 2 e na variável θ de zero a π sobre 2 mais exemplos de sólidos simples vamos agora com um sólido tipo casquinha de sorvete cortado da esfera de raio ρ₀ pelo cone φ igual a φ₀ a equação φ igual a φ₀, em coordenadas esféricas, representa um cone cone infinito, com o raio daquele raio desde o eixo z até a geratriz do cone, o ângulo φ₀ vai determinar o corte de uma esfera de raio ρ₀, então a parte superior da superfície será a superfície esférica enquanto a parte lateral é a parte do cone então o raio ρ varia de zero até ρ₀, esses são com θ e φ fixados agora vamos variar o ângulo φ, então o ângulo φ vai de zero até o ângulo φ₀, com θ fixado e agora vamos variar o ângulo θ, dar a volta completa e obter o cone, uma espécie de cone de sorvete só que a parte superior é determinada pela superfície esférica então θ varia de zero até 2π então a integral tripla de qualquer função contínua de ρθφ, nessa região determinada pelo sólido g é a integral iterada da função ρ₂ seno de φ vezes a função f de ρθφ onde ρ varia de zero até ρ₀ φ varia de zero até φ₀ e θ varia de zero até 2π vamos agora fazer um furo na casquinha de sorvete então é um sólido cortado da esfera de raio ρ₀ por 2 cones um cone φ igual a φ₁, o cone interno e o cone externo φ igual a φ₂ ficamos fazendo... tiramos a parte interna ficamos então com a parte entre os dois cones então o raio ρ varia entre zero e ρ₀ com θ e φ fixados agora o ângulo φ não varia mais de zero até φ então varia desde φ₁ até φ₂ então com θ fixado para dar uma volta completa formar esse pedaço da casquinha de sorvete então θ varia de zero até 2π então a integral de qualquer função contínua de ρθφ neste sólido escrito em coordenadas esféricas é a integral iterada da função ρ2 senφ vezes a função f onde ρ varia de zero até ρ₀ φ varia de φ₁ até φ₂ e θ varia de zero até 2π mais dois exemplos de sólidos simples em coordenadas esféricas vamos pegar aqui agora como se fosse um cone a casquinha de sorvete mas é o sólido não com a superfície superior dada por uma casca esférica agora sim por um plano horizontal no plano horizontal z igual a a então sólido envolvido lateralmente pelo cone com o raio aquele raio descrito ali da geratriz com o eixo do cone com o eixo z que é o ângulo φ₀ ilimitado acima então pelo plano horizontal z igual a a ou seja, o cone de altura a então podemos descrever ali a coordenada ρ a coordenada ρ é o cosseno de φ é ρ sobre a perdão, a altura sobre a coordenada ρ logo ρ é a sobre cosseno φ ou seja, a sobre a vezes a secante de φ que a sobre cosseno φ pode ser escrito como a vezes a secante de φ então se θ e φ estão fixados o ρ varia desde 0 até a secante de φ agora com o θ fixado vamos fazer o φ variar de 0 até φ e depois para dar a volta completa o θ varia de 0 até 2π então a integral de qualquer função contínua de f de ρ θ φ nessa região escrita pelo sólido g é a integral iterada então o fator multiplicativo é mesmo ali ρ quadrado sen de φ multiplica pela função f ρ então é integrada de 0 até secante de φ depois φ é integrada de 0 até φ0 e θ de 0 até 2π mais um exemplo é a região entre duas esféricas concêntricas sendo na origem uma de raio ρ1 outra de raio ρ2 ρ1 menor que ρ2 então essa é uma descrição bem simples ρ varia entre ρ1 e ρ2 então com θ e φ fixados então agora com θ fixado o φ varia de 0 até π e depois a volta completa e depois a volta completa com θ de 0 até 2π sim integral de qualquer função contínua f de ρ θ φ uma região compreendida entre duas esféricas concêntricas uma de ρ1 e ρ2 é a integral fator multiplicativo ρ2 vezes sen de θ φ vezes a função integral iterada então primeiro na variável ρ ρ varia de ρ1 até ρ2 φ de 0 até π e θ de 0 até 2π então neste exemplo vamos usar qualidades esféricas para calcular o volume do sólido g delimitado acima pela esfera x2 mais y2 mais e2 igual a 16 essa é a esfera centrada na origem de raio 4 e abaixo pelo cone lateralmente pelo cone z igual a raiz quadrada de x2 mais y2 então esse é um sólido tipo casquinha de sorvete então lateralmente o sólido é delimitado pelo cone e acima pela parte do hemisfério superior da esfera então em coordenadas retangulares a esfera de x2 mais y2 mais e2 igual a 16 ela é facilmente descrita em coordenadas esféricas essa é a esfera de raio 4 dada pela equação ρ igual a 4 agora o problema é descrever o cone o cone em coordenadas retangulares foi dado assim z igual a raiz de x2 mais y2 então agora o nosso problema é descrever este cone em coordenadas esféricas então nós vamos usar aqui z igual a raiz de x2 mais y2 e vamos fazer a conversão para coordenadas esféricas usando então as fórmulas de conversão x igual a ρ senφ cosθ e y igual a ρ senφ senθ então elevando ao quadrado ali então temos e colocando já ρ quadrado senφ quadrado em evidência aí aparece aquele termo cos²θ mais sen²θ dentro do parênteses que dá 1 então ρ cosφ fica então a raiz quadrada de ρ quadrado seno quadrado de φ então fica o módulo de ρ senφ só que o ρ é positivo e também o senφ é positivo porque o φ está entre 0 e π né então as duas variáveis ali, os dois fatores são positivos então eu não preciso das barras do valor absoluto posso desprezar ali o módulo dizer que o módulo é igual ao próprio valor de ρ vezes senφ então eu tenho que ρ cosφ é igual a ρ senφ essa equação que descreve então o cone em coordenadas esféricas agora como ρ é diferente de zero eu posso simplificar dividir ambos os lados por ρ e dividir então ambos os termos por seno de φ então fica com a equação bem mais simples né tangente de φ igual a 1 tangente de φ igual a 1 para φ entre 0 e π em apenas um valor de φ que é o ângulo π sobre 4 π sobre 4 radianos 45 graus então a equação bem simples φ igual a π sobre 4 ela descreve o cone aquele cone em coordenadas esféricas então o cone que em coordenadas retangulares é descrito pela equação z igual a raiz de x2 mais y2 em coordenadas esféricas é descrito de forma bem mais simples pela equação φ igual a π sobre 4 então agora o cálculo do volume então da casquinha de sorvete ali que é limitada lateralmente pelo cone e superiormente pela esfera né é bem simples em coordenadas esféricas o volume do cone, o volume então desse sólido a integral tripla da função constante 1 nessa região espacial delimitada por esse sólido g que é a casquinha de sorvete então vamos integrar em coordenadas esféricas usar a forma de coordenadas esféricas vamos descrever essa região g então a variável ρ vai variar de 0 até 4 com φ e θ fixo depois com θ fixo o φ varia de 0 até π sobre 4 para a parte lateral do cone e a volta completa então θ varia de 0 até 2π então fica então a integral fica o integrando ρ quadrado seno de φ que é o fator multiplicativo vezes 1 que é a função que está sendo integrada a função constante já que temos que calcular o volume não preciso escrever essa multiplicação por 1 e depois o integro então de ρ na variável ρ de 0 até 4 na variável φ de 0π sobre 4 e na variável θ de 0 até 2π então agora é um cálculo rotineiro usando o teorema fundamental do cálculo vamos integrar em ρ a função ρ ao quadrado seno de φ vai lá para fora da integral porque é uma constante na variável ρ antiderivada da ρ³ sobre 3 de 0 até 4 fica 64 terços agora fica a integral do seno de φ que é a antiderivada menos cosseno de φ de 0 até π sobre 4 então eu tenho ali o volume fica 1 menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a constante 64 terços porque o cosseno de π sobre 4 é a raiz quadrada de 2 enquanto que o cosseno de 0 é 1 isso eu tenho que multiplicar pela integral da função constante 1 de 0 até 2π na variável θ então θ de 0 até 2π isso dá 2π então fazendo a conta ali simplificando 64π terços vezes 2 menos raiz de 2 então esse é o volume da casquinha de sorvete delimitada lateralmente pelo cone z igual a raiz de x2 mais y2 e acima pela esfera centrada na origem de raio 4 mais um exemplo então vamos calcular essa integral iterada que é dada aí o integrando é z vezes a raiz de x2 mais y2 mais z2 é uma integral em coordenadas retangulares então a variável z varia de 0 até a raiz de 4 menos x2 menos y2 e y de menos a raiz de 4 menos x2 até mais a raiz de 4 menos x2 e x de menos 2 até 2 então o segredo aí para calcular essa integral iterada em coordenadas esféricas é expressá-la como uma integral tripla da função integrando ali a z quadrado vezes a raiz de x2 mais y2 mais z2 então dv na região g delimitada pelo sólido então na região g e esse sólido é o hemisfério superior da esfera centrada na origem de raio 4 isso porque a variável z ela varia de 0 até a raiz quadrada de 4 menos x2 menos y2 isso é a equação do hemisfério superior da esfera centrada na origem de raio 2 a projeção disso no plano xy é um círculo centrado na origem de raio 2 x que então com equações que variam o semicírculo inferior de menos raiz de 4 menos x2 até mais a raiz de 4 menos x2 para a variável y e para a variável x então variando x variando das constantes de menos 2 até 2 isso cobre então toda a região assim vamos usar as coordenadas esféricas agora então para descrever o hemisfério superior da esfera centrada na origem de raio 2 então em coordenadas esféricas onde x é rho seno de fi cosθ y é rho seno de fi seno de teta e z é rho cosθ podemos também observar que o termo x2 mais y2 mais e2 em coordenadas esféricas isso é o raio ao quadrado então é rho ao quadrado portanto a raiz de x2 mais y2 mais e2 é igual a rho assim usando que z é igual a rho cosθ usando também o fator multiplicativo rho2 senθ aquele então falta multiplicar por rho então o integrando fica o fator multiplicativo rho quadrado senθ a função fica o z quadrado fica rho cosθ e a raiz de x2 mais y2 mais z2 é simplesmente rho variável rho o raio da esfera varia de 0 até 2 enquanto que a variável φ como é um hemisfério superior é apenas um hemisfério o φ varia de 0 até π sobre 2 e para a volta completa θ varia de 0 até 2π então temos que integrar essa função rho na quinta cosθ vezes senθ eu observo que a derivada de cosseno ao quadrado de φ na variável ρ primeiro então temos na variável ρ a antiderivada é ρ na sexta sobre 6 que é integrada então de 0 até 2 então isso vai me dar então 32 terços sobre a integral de cosseno ao quadrado de φ vezes senθ eu observo que a derivada de cosseno ao cubo de φ é menos 3 vezes o cosseno ao quadrado de φ vezes senθ então se eu dividir por menos 3 ou seja a derivada de menos cosseno ao cubo de φ sobre 3 é exatamente o integrando que eu tenho ali cosseno ao quadrado de φ senθ então eu posso usar o termo fundamental do cálculo com essa antiderivada menos cosseno ao cubo de φ sobre 3 então integrado de 0 a π sobre 2 isso me dá 1 terço então eu fico com 32 nonos vezes a integral de 1 dθ de 0 até 2π que é 2π multiplicando então 64π sobre 9 vamos ver se é o valor então dessa integral que foi calculada indiretamente essa integral iterada foi calculada indiretamente via coordenadas esféricas 5 tetes a e o Obrigado.